Oh meu amor, tudo acabou Entre nós dois, nós dois, nada mais restou E agora para de me atormentar Já tenho outra, outra em seu lugar Para me amar, para me amar Para me amar, amar em seu lugar Eu fiz-lhe tudo o que podia Lhe dei o meu amor Mas você, você não me aceitou Me fez de palhaço em outros braços Sorrias de mim E agora sopra, sopra, é melhor assim Me fez de palhaço em outros braços Sorrias de mim E agora sopra, sopra, é melhor assim DJ Reinaldo Remixes, Produções e Efetos Eu fiz-lhe tudo o que podia Lhe dei meu coração Mas você, meu melhor, me deixou na mão Oh meu amor, tudo acabou Entre nós dois, nós dois, nada mais restou E agora para de me atormentar Já tenho outra, outra em seu lugar Para me amar, para me amar Para me amar, amar em seu lugar Eu fiz-lhe tudo o que podia Lhe dei o meu amor Mas você, você não me aceitou Me fez de palhaço em outros braços Sorrias de mim E agora sopra, sopra, é melhor assim Me fez de palhaço em outros braços Sorrias de mim E agora sopra, sopra, é melhor assim Me fez de palhaço em outros braços Sorrias de mim E agora sobra, sofre, é melhor assim Me fez de palhaço e outros braços sorrias de mim E agora sobra, sofre, é melhor assim Oh meu amor Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo por teu nome Diz que eu não presto quando falo que vou ser E que te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem o instinto animal E que às vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei, é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tenho os meus defeitos Demorei muito, mas agora eu aprendi Que sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas eu te ligo, você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o teu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não me esqueça que pra sempre vou te amar Se eu errei, é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tenho os meus defeitos Demorei muito, mas agora eu aprendi Que sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas eu te ligo, você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o teu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Tantas loucuras antes de fazer amor Tô chegando agora em meu lugar Todo mundo querendo me ver E eu assim morrendo de saudade Não vejo a hora desse avião descer Quero abraçar a minha mãe Quero abraçar meu velho pai Quero abraçar os meus irmãos Essa saudade que eu sinto é demais Saudade de você, minha Goiás Saudade de você, minha Goiás Quero abraçar os meus amigos Que já faz tanto tempo que não vê Quero abraçar o meu amor Minha namorada, estou morrendo de desejo Agora é muito abraço e muitos beijos Agora é muito abraço e muitos beijos Tô chegando agora em meu lugar Tô chegando agora em meu lugar Estou agora em meu lugar, todo mundo querendo me ver E eu assim morrendo de saudade, não vejo a hora desse avião descer Quero abraçar a minha mãe, quero abraçar meu velho pai Quero abraçar os meus irmãos, que essa saudade que eu sinto é demais Saudade de você, minha Goiás, saudade de você, minha Goiás Quero abraçar os meus amigos, que já faz tanto tempo que não vê Quero abraçar o meu amor, minha namorada, estou morrendo de desejo Agora é muito abraço e muitos beijos, agora é muito abraço e muitos beijos Agora é muito abraço e muitos beijos Alô, vaqueirama do meu Brasil, aqui é o Dario de Camargo O católogo mais apaixonado do sertão Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro no destino Não nego o meu natural Aprendi desde menino O meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que ele morreu No seu lugar eu estou E se eu tenho muito orgulho Do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui Nas caatingas do sertão Montado no meu cavalo Que é o meu alazã O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser O vaqueiro do sertão Segura firme, Zé Luiz Derruba esse boi na faixa, meu filho Tchê, 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 tchê Vaqueiro nordestino Vaqueiro nordestino Não nego o meu natural Aprendi desde menino Do meu cavalo de pau O meu pai era baqueiro O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que ele morreu No seu lugar eu estou E se eu tenho muito orgulho Do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui Nas caatingas do sertão Montado no meu cavalo Que é o meu alazã O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser O vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser O vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser O vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser O vaqueiro do sertão Foi no quarto de motel Que o nosso amor nasceu Foi na que a gente se amou Foi na que aconteceu Nossa história de amor Que nunca mais teve fim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Dizer que te amo é pouco demais Eu te quero tanto que nem sei dizer O tamanho do meu amor Por você Por você Por você Te esquecer eu não consigo Segundo o nosso amor É o maior do mundo Não sei o que será Que visse eu te perder Foi no quarto de motel Que o nosso amor nasceu Foi na que a gente se amou Foi na que aconteceu Nossa história de amor Que nunca mais teve fim Hoje eu vivo pra você E você E você vive pra mim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Dizer que te amo Dizer que te amo é pouco demais Eu te quero tanto que nem sei dizer O tamanho do meu amor O tamanho do meu amor Por você Por você Por você Por você Te esquecer eu não consigo Segundo o nosso amor É o maior do mundo Não sei o que será De mim se eu te perder Dizer que te perder É pouco demais É pouco demais Eu te quero tanto que nem sei dizer O tamanho do meu amor Por você Por você Por você Te esquecer eu não consigo Segundo o nosso amor É o maior do mundo Não sei o que será Que visse eu te perder É o maior do mundo É o maior do mundo É o maior do mundo Tô cantando pra vocês Eu dormia numa caminha de vara Não tinha mala Minhas roupas Eram no chão Até o prato que eu comia Era de barro Não tinha medo Não tinha medo Eu me sentava em um pilão Mas hoje a minha vida está mudada Não falta nada Pra eu fazer arrumação A minha casa Hoje está imobiliada Tem geladeira Cama e televisão Eu já comprei Até um carro importado Para passar o fim do ano No sertão Quando eu chegar Eu vou olhar Pra casinha Tão pobrezinha Quando eu morava lá Eu vou fazer Até uma festinha Pro meus amigos Comigo comemorar Eu vou fazer Até uma festinha Pro meus amigos Comigo comemorar Eu dormia numa caminha de vara Não tinha mala Minhas roupas Eram no chão Até o prato que eu comia Era de barro Não tinha medo Eu me sentava em um pilão Mas hoje a minha vida está mudada Não falta nada Pra eu fazer arrumação A minha casa Hoje está imobiliada Tem geladeira Cama e televisão Eu já comprei Até um carro importado Para passar o fim do ano No sertão Quando eu chegar Eu vou olhar Pra casinha Tão pobrezinha Quando eu morava lá Eu vou fazer Até uma festinha Pro meus amigos Comigo comemorar Eu vou fazer Até uma festinha Pro meus amigos Comigo comemorar Obrigado Obrigado meu Deus Por mais esse sonho realizado Obrigado meu Deus Obrigado Jesus Obrigado Comigo comemorar Comigo comemorar Comigo comemorar Alô Alô, alô minha mãe Maisinha do meu coração Eu moro aqui em São Paulo E a senhora aí no sertão Toda queimada Toda queimada do sol Isso dói no meu coração Trabalha o dia inteiro Plantando e colhendo Arroz e feijão Alô, alô minha mãe Isso dói no meu coração Alô saudade da minha mãe Essa é da minha autoria Mas eu já arrumei o emprego E começo amanhã a trabalhar E vou ajuntar um dinheiro Pra senhora eu quero mandar Também vou mandar seu presente Um celular bem novinho Isso a senhora pediu E nisso eu não vacilo Pra quando a saudade apertar A senhora pegar E ligar pro seu filho Pra quando a saudade apertar A senhora pegar E ligar pro seu filho Alô, alô minha mãe Maisinha do meu coração Eu moro aqui em São Paulo Eu moro aqui em São Paulo E a senhora aí no sertão Toda queimada do sol Isso dói no meu coração Trabalha o dia inteiro Plantando e colhendo Arroz e feijão Alô, alô minha mãe Isso dói no meu coração Isso dói no meu coração Mas eu já arrumei o emprego E começo amanhã E vou ajuntar E vou ajuntar um dinheiro Pegar e ligar pro seu filho Pra quando a saudade apertar A senhora pegar E ligar pro Dario Eu moro aqui em São Paulo 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 Na América Latina Na América Latina O Japão Pago dobrado A qualquer um que me levar A um lugar certo A lugar certo Aonde eu possa te encontrar Aonde eu possa te encontrar Aonde eu possa te encontrar Ah, eu preciso te encontrar Eu vou te encontrar Nem que eu vá até o infinito Mas o amor se tão bonito Não pode assim se acabar Já voltei anúncios nos jornais Nas raios e na televisão Já botei o mundo à sua procura América Latina, o Japão Pago dobrado A qualquer um que me levar Ao lugar certo Aonde eu possa te encontrar Pago dobrado Pago dobrado A qualquer um que me levar Ao lugar certo Aonde eu possa te encontrar 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 Na janela do meu quarto Eu vejo o corpinho dela Fica sorrindo pra mim E eu olhando pra ela Ela tá afim de mim E eu tô afim de mim Sei que ela é casada Isso pode dar Isso pode dar novela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Um drama passional Vou fechar a minha janela Eu vejo o corpinho dela Fica sorrindo pra mim Fica sorrindo pra mim E eu olhando pra ela Ela tá afim de mim Ela tá afim de mim E eu tô afim dela Sei que ela é casada Sei que ela é casada Sei que ela é casada Isso pode dar novela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Um drama passional Eu não vou entrar na tela Vou fechar a minha janela Vou fechar a minha janela Eu não vou entrar na tela Se eu pudesse E você me quisesse Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas não consigo Te levar comigo Se tô perto de você Me faz um bem danado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Alucinado, correndo o pingo Imaginando ter você comigo É ilusão Mandando em meu destino E no meu destino Obsessão que nunca para Virou doença E aqui também não sabe Me correndo dentro do meu peito E vai matando aos poucos Estou ficando louco Alucinado Alucinado, correndo o perigo Alucinado, correndo o perigo Estou roendo dentro do meu peito E vai matando aos poucos Estou ficando louco Alucinado, correndo o perigo Imaginando Imaginando ter você comigo É ilusão É ilusão É ilusão Mandando em meu destino E no meu destino E no meu destino Imaginando 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 ter você comigo Imaginando ter você comigo É ilusão É ilusão Mandando em meu destino E no meu destino Obsessão Obsessão que nunca para Virou doença Que também não sabe Me correndo dentro do meu peito E vai matando aos poucos Estou ficando louco Estou ficando louco Por você Por você